Boa tarde pessoal, bem vindos ao canal do Marquito para mais um vídeo, um da PCX 125.0 O que é que nos traz aqui hoje? Vamos falar aqui do nosso BMW E46 320d de 1999 Pois é pessoal, isto foi a terceira série da série 3, era na altura o BMW mais barato que existia, ainda não existia a série 1, nem a série 2 Só existia este, este era o primeiro modelo de entrada da marca BMW Como vocês podem ver, já tinha algum equipamento, algum tipo de conforto Como vocês podem ver, tem bastante espaço atrás Este BMW ali está bem conservado, tive muitos anos parado E hoje foi o dia de dar a manutenção no nosso amigo Vamos sentar aqui um bocadinho ao lado, que é para vocês verem aquela metragem Aquela metragem real, do nosso amigo Tudo funciona pessoal 56.976 km Este carro tem 22 anos É natural que existam alguns modelos bem conservados ainda desta geração Mas... Não sei se estarão tão bem conservados como este aqui Mas também não é isto que me traz aqui Eu queria falar para vocês Queria falar para vocês, assim é que é Acerca das revisões deste nosso amigo Vamos abrir aqui o capô Para eu explicar melhor Ora aqui, temos o nosso motor K47 Pronto, isto é assim pessoal O anticongelante Eu não posso abrir agora que o carro está quente Vocês têm que verificar o nível Mudar, fazer a mudança Ou... Como vocês quiserem Manter sempre o nível Pelo menos Depois, aqui há o líquido da direção Que é uma coisa extremamente fácil de mudar Com uma seringa, vocês retiram o óleo que está todo Dentro do depósito, várias vezes Retiram uma vez Andam com a direção Giram com a direção várias vezes para um lado e para o outro Voltam a... A sangrar Voltam a sangrar várias vezes Quanto melhor vocês Quanto mais vezes vocês sangrarem melhor Pronto, é assim que eu quero dizer Que eu estou assim um bocado engasgado Estou ficado... Pronto, é assim Pessoal, isto daqui mudei, não é? Isto é o filtro do gás óleo Cá dentro está cheio de gás óleo Vocês abrem esta tampinha Lá dentro está o filtro Retiram o filtro E lá está o gás óleo Vocês retiram aquele gás óleo sujo Depois, o que é que vai acontecer? Vocês colocam o filtro novo Tudo certo Mas o que é que acontece? Ele não vai ter gás óleo, não é? Vocês não podem dar logo partida do automóvel Vocês têm que estar várias vezes à chave Ligar e desligar Ligar e desligar Ligar e desligar Ligar e desligar Sem pôr o motor a trabalhar Vão ouvir uns barulhos muito esquisitos mesmo Mas muito esquisitos Eu até me assustei Até pensei que já alguma coisa estava a correr mal Mas foi mesmo É mesmo encher o Nosso filtro de gás óleo Portanto, eu mudei o óleo Mudei o óleo Pus um Castrol Magnatec 530 LL01 Coloquei 5 litros de óleo O filtro também não tem nada a saber Ah, atenção! Isto aqui usa uma chave 27 De queixa Não se esqueçam disto Que isto é bastante importante Porque nos vídeos na internet Eles vão fazer referência a isso Isto usa uma chave 27 de queixa Isto usa uma chave 36 Já não é assim tão fácil de arranjar Mas pronto No Aliexpress consegui facilmente Arranjar O filtro Ou seja, devem retirar o filtro cá para fora Matei o o-ring novo Limpam a superfície E depois colocam no filtro Também não tem nada a saber Ou seja, não dão logo partida ao automóvel Colocam óleo Nem que não seja 50% 60% do limite Mas colocam algum óleo Porque ele Quando estiver sem óleo Ele vai acender uma luz amarela Por acaso é curioso Sem o motor dar a chave Nunca dei a chave durante estes processos todos Nunca pus o motor a trabalhar Só pus o motor a trabalhar depois quando coloquei o óleo Portanto Aqui Entraram 5 litros de óleo Eu pus só 4 de uma vez E fui dar a chave um bocadinho Já tinha o filtro aqui colocado Para encher o filtro do óleo Porque o filtro ficou vazio Eu calculo que quando eu tirei o filtro cá para fora Existia cerca de 1 litro ali dentro Para vocês terem uma ideia Portanto no meu fio de ponto Havia para aí que 100 mililitros Aqui existia 1 litro de óleo Mais coisa menos coisa que eu não consegui precisar Pronto pessoal E agora Todo este serviço feito O que é que acontece? Eu tive um problema Tive um stress Tive que recorrer ao fórum BMW Fórum BMW Portugal Porquê? Porque eu não conseguia fazer o reset Pessoal Não conseguia fazer o reset Ou Aos quilómetros da revisão O que é que isso quer dizer? Quer dizer que este tipo de modelo Não dá para fazer o reset manual por dentro As duas uma Vocês ligam aqui Uma chave Um cabo Ligam uma máquina própria Para fazer o reset Ou então Vão fazer aquilo que eu vos vou mostrar agora Se me derem só um bocadinho É um fio elétrico Acreditem em mim que este é real E vocês estão a ver aqui Este buraquinho Vai entrar o fio elétrico Descarrenado Entra aqui o fio sem medo E na outra parte o fio elétrico vai entrar ali Vocês deixam ficar Entre este E este Durante 5 segundos E os quilómetros Puro e incrível Parece Quase por milagre Vão ficar resetados E passam para os 20 mil 22 mil Vocês viram ali dentro Que já só estavam em 3 mil Portanto é isso pessoal A fase mais complicada que eu tive Foi exatamente isto Todo o serviço correu bem O óleo dos trabalhos também estava uma miséria Foi retirado e colocado de novo Pronto tudo isto eu fiz na minha casa Não precisei de ajuda de mecânicos Não precisei de ajuda de nada Porque Epá A gente também parece que Somos alguns deficientes E tipo Há aquela situação de Não se esqueçam Que hoje em dia Há muito mais ajuda do que havia antigamente Por exemplo Temos o clube BMW Portugal Que nos ajuda imenso Dá-nos estas dicas Por exemplo esta dica aqui Foi sensacional O rapaz me dizer Ele disse Epá não tenhas medo Eu não sei o que Nem vai dar choque Nem vai entrar em Em curto circuito Não vai arrebentar com o motor Eu fiquei assim Um bocado cético Mas pronto Já estava tão Desiludido Pensei que Pronto Este modelo Conseguisse fazer o reset Dos quilómetros Do serviço Da inspeção Através do interior Como a maior parte dos BMWs fazem Carregar aqui neste botão Carregar aqui neste botão Pôr a chave na posição Continuar pressionado E ele vai fazer teste E reset Mas não foi isso que aconteceu pessoal Portanto Se vocês virem o vídeo Não se esqueça Se acontecer com o vosso BMW Que eu Calculo que já não vai acontecer Porque muito pouca gente Já tem carros destes Se às vezes não conseguirem fazer Reset aos quilómetros Se vocês decidirem fazer A manutenção em casa Já sabem Este aqui E aquele ali Ok Deixe um grande abraço para vocês pessoal Peace Fui